Olá, aula de matemática do sexto ano dessa semana, nós vamos fazer aula 4, capítulo 2, que é a correção dos exercícios de potenciação de números naturais. Vamos lá, fazer a correção dos exercícios do tópico 2.6, 2, 3, 4, 5 e 13. Então vamos fazer aqui 2, 7 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 5 ao cubo. Então 7 ao quadrado dá 49, menos 4 vezes 2, são 8, mais 5 ao cubo, são 5, vezes 5, vezes 5, que dá 125. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. 49 menos 8, então 41, mais 125, vai dar 166, 166. Aqui ó, 1, 2, 5, mais 41, 6, 6, 166. Número 3, 6 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, mais 4 vezes 10, menos 12. 6 ao quadrado são 36, 3 ao quadrado são 9, mais 4 vezes 10, 40, menos 12. 36 dividido por 9, desculpa, 36 dividido por 9, dá 4, mais 40, menos 12. 4 mais 40, dá 44, menos 12, vai dar 32. 4 menos 2, 4 menos 2, 2, 4 menos 1, 3, 32. Desculpa, tá gente, ao lugar de botar divididos, eu botei menos. Número 7, 7 ao quadrado, menos 1, isso tudo dividido por 3, mais 2 vezes 5. Ó, 7 ao quadrado dá um 49, menos 1, dividido por 3, mais 2 vezes 5, 10. Eu não posso fazer isso, somar com 2 e depois multiplicar o resultado por 5 não, tá? Então vai dar 48 dividido por 3, mais 10. 48 dividido por 3, dá 16. 16, 16 mais 10, mais 10, mais 10, igual a 26. Aqui, 35 vezes menos 3 ao quadrado, isso tudo vezes 2 ao quadrado, menos 2. 35, menos 9, vezes 2 ao quadrado, são 4, menos 2. 35 vezes menos 9, dá 26. 26 vezes 2, 52. Ok, correto? Ó, 35 menos 9, dá 26. 26 vezes 4 menos 2, são 2. 26 vezes 2, são 52. Aqui, o número 13. O número 13, ele diz assim. Kátia comprou, Kátia comprou, Kátia recebeu o salário e pagou R$ 1.135,00 de aluguel, 86 de impostos, R$ 1.453,00 com alimentos, com alimentação. Ainda sobrou R$ 919,00. Qual o salário de Kátia? Bem, aqui faltou a interrogação. O salário de Kátia vai ser só somar isso tudo. R$ 1.135,00 mais 86. Olha só, eu vou fazer por parcela, tá gente? R$ 6,05,00 são 11, vai 1. R$ 8,311,00, R$ 1,12,00. Vai 1, 2, R$ 1.221,00. Então, eu já fiz esse e esse. Depois, ela gastou R$ 1.000,00. Então, vai ser R$ 1.221,00 mais R$ 1.453,00. R$ 1.453,00. R$ 3,00 mais 1, 4. R$ 5,00 mais 2, 7. R$ 4,00 mais 2, 6. R$ 1,00 mais 1, 2. Então, R$ 2.674,00. Mais, então esse aqui eu também já fiz. R$ 9,19,00 que é o que sobrou. R$ 9,413,00 vai 1. R$ 7,181,00 que foi 9, R$ 9,615,00 vai 1. R$ 2,00 mais 1,3. Então, o salário dela é R$ 3.593,00, ok? E eu vou deixar para vocês uma atividade devolutiva número 3, que é para efetuar essa operação. Mesmo procedimento, 4² vezes 24 é dividido por 10 menos 2 mais 8, mais 28. Então, você primeiro começa a resolver por aqui, abaixar o número. Vai pegar 24 e vai dividir por esse número que você achou. Esse resultado todo, você vai multiplicar pelo quadrado de 4. O resultado final, depois, você vai somar com 28, tá bom? Obrigado!